O jumento é um dos animais mais antigos a serem domesticados pelos seres humanos. E até hoje, em muitos lugares, eles são usados. Eles são animais bem resistentes, fortes e uma incrível capacidade de trabalho que lhe permite realizar diversas tarefas. Mesmo com anos de domesticação, alguns jumentos podem ser bem agressivos, principalmente contra animais que podem lhe trazer perigo. Contra alguns animais, o jumento pode se defender. Já quando eles entram na mira de grandes predadores, a coisa pode ficar feia, assim como acontece com o leopardo. Quando o leopardo ataca o jumento, ele costuma ficar esperando o momento certo e só depois vai direto para o pescoço dele. Matar um jumento não é fácil, nem para um leopardo. Então, o felino terá que aguentar, até certo tempo, grudado no pescoço dele até sufocá-lo. Existem alguns registros impressionantes de ataques de leopardo a jumentos, principalmente na Índia. Outros jumentos também podem tentar atacar o leopardo para proteger seu amigo, assim como nessas imagens impressionantes. No entanto, na maioria das vezes, em que o leopardo foi visto atacando ele, conseguiu matá-lo e sair vitorioso. É difícil escapar de um leopardo faminto quando ele morde sua garganta. Outros jumentos